Vai ser pingue, vai ser impossível jogar no PS4, hein meu parceiro Segura a mira O desativador não está mais sob sua guarda Beleza Oh Pelo amor de Deus Opa Opa Pelo amor de Cristo Quase, mano Foi até bonitinho, mano Foi até bonitinho Mas eu costumo jogar no estranhozinho aqui não, mano Caraca, o que está acontecendo, velho? Pô, na moral, PS4 está com ruim, desconexão Vamos lá, guys 102 de pingue Aí, aí, larguei Putz, mano, 300 Ah, o Frost dormindo ali, deitadinha Caraca, eu fui muito burro agora, mano Estava todo estonado, velho Não entendi nada o que está acontecendo, velho Pô, na moral, o spin está ajudando muito, não, guys Como assim, mano? Não Poxa, está muito errado, mano Caraca, você quase estourou no pé dele, velho Estou tão largado assim, será? Ai, vamos pegar a caveira da maldade aqui Vamos ver se vai dar boa Vai dar certo isso aqui, hein, guys Vou ficar entocado aqui Que ele talvez venha por aqui, ó Aí eu só dou um papar neles e pego Duas horas depois Eu acho que ninguém vai vir por aqui, hein, mano Então, bora lá pra frente lá, né Opa Não é a hora certa, não Mas vai Que bicho cagado, mano Cara Isso foi muito cagado, velho Dá pra mim no time pra ganhar, velho Nossa senhora, mano Os malucos estão bravos agora, hein Olha o defuser Já estão marcando o defuser, mano Pelo amor de Deus, gente Não entrega não, hein Eita Aí, cara Até que eu estou mais ou menos no PS4, velho Você é louco? Eu estou muito ruim, mano Estou mais ou menos Tipo assim, entendeu? Vamos defender de novo Que delícia, cara Vou de cabela de novo, né, velho Me garante mais na cabela Que qualquer outra coisa Olha esse drone Será? Será? Será que agora eles vêm por aqui? Quietinho aqui esperando os drones Ah! Ai, ai Falta de costume com os botões Acho que tem quem vai vir por aqui de novo, hein, mano Estou ruim Estou ruim de pegar os caras nesse mapa aqui, hein Enfim Vou matar os caras, então Estão vindo pela principal, acho Oxi Pelo amor de Deus Ai, o cara soltava com a cabeça ali, mano Uh, na moral, mano Puts, mano Tá, rapaz Ah, fez meu papel, mano Interroguei, tá bom Pelo menos Agora é só os manos se virar aí, velho Pô, se a gente ganhar, vai ser gostoso, hein De viradinha, meu parceiro Depois de meses sem jogar no PS4 Anos Sem jogar no PS4 Fica atrás do escudo, mano Tem um cara, um cara, mano Jogada desses malucos, velho O cara pra entrar no castor ali Ele se lasca, velho Ele vai dar pancada Vai fazer os caralhos A única entrada que o cara tem É por aí, pela aquela porta do banheiro Só mais 15 segundos 15 segundos, mano Os cara vai vir com tudo Agora é agora, hein Eita Se lascou, arrochado Vai ela, vai ela É você, hein, ela O cara tá tentando entrar lá por cima GG, guys Casita, meus parceiros Casita Casita, pede aqui, ó Use Não sei se vai dar certo Mas vamos tentar, né Vamos lá ver, vamos lá ver Olha isso O cara não quebrou a câmera, velho Não acharam o bom? Aqui embaixo Não é aqui embaixo, não, guys Não vai subir, então Ah, é aqui, ó Beleza, vamos embora por cima aqui Se não tiver nenhum boneco Pra me pegar de surpresa aqui Que isso, mano Os caras já comeram todo mundo Nossa, eu abro essa pomba Ah, que foda Tem um cara aqui, mano Carregando munição Cara, o cara ficou coitado Ficou perdidão, mano Jogou as flechas falsinhas Minha vez Eita porra Tem um cara com Sai, mano Sai, mano Sai, mano Sai, mano Oi, dinamo, papai Aí, aí Você me machu, hein Qual foi, ladrão Ficou na cara de pau, mano Carregando o novo cartucho Ficou Ai, já vi Ai Oxe, eu já tinha saído, mano Olha Passou na minha cabeçola, mano Vai, perde, perde, perde Pra gente mais uma Tá, porra O cara dronou, mano O cara dronou Se lascou Eita, 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 eita Eita, eita, eita Ai, ai, ai Meu toma Olha Caraca, o que esse pussy Tá fazendo, mano A volta que esse pussy Deu, velho Meu Deus do céu O que tá acontecendo Vai, mata o pussy Boa Caramba Eu acho que O cara tá aqui todo Na cima Eu acho que não existe Um ser humano Que torce contra um time Igual eu, mano Eu sou o único, velho Os caras agora Tão confiantes que vai virar, mano O cara tá aqui em cima Da porra Tem três aqui, mano Valeu, foi um Cadê o outro? Tá onde, deixa eu ver Ai, ai, ai Foi carregar agora, caramba Calma aí Ainda resta um agente aliado Pô, mas não vai mostrar nem a neném Que o cão vai mostrar, pô Ah, vem daí, mano E no amor de Deus Os caras vão virar, mano Atrás, meu mano Atrás, meu mano Você não usa fone não, meu parceiro Ah, que barulhada é essa, velho Agora nós perde, né, mano Tá geral embaixo da cama Que escondidinho, velho Vamos lá Na cautela, guys Na cautela Que talvez nós ganhem Será que vai vir aqui? Meu Deus Que medo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Corre, Beck Corre, Beck Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tô andando com o bot, mano Na moral Boa, caralho Tava aqui Tava aqui com o cu na mão, mano Na moral Mandando bem pra caramba, velho Putz, grilo, velho Nossa, que sufoco, mano Eita, mané Eita Cheguei a tempo de lançar a sequatinha Pelo amor de Cristo Só passa, meu compadre Eu vou esperar que eu passar Nossa, tem um cara do meu lado, velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tem mais um cara Aqui o drone Ai, teu defuso tá aqui Repondo munição Meu Deus Resta um 10 segundos Resta um último agente aliado 5 segundos restantes Fazia tempo que eu não jogava de Benji, mano Essa dozinha é o cão, velho Bora, meu compadre Não é ficar olhando, não Chegar e entrar e ser feliz Ah, porra Tomou-lhe uma sequatrada já Já tô dentro Meu compadre, é só plantar O ativador foi protegido novamente Não é assim que eu te pego, meu parceiro Putz, grila Pelo amor de Deus O desativador está seguro agora Só vai Aliados neutralizados Eu ouvi Só que eu achei que, né Olha que corno Não, não, não Esse cara é um inútil, velho Na moral Nossa, lá vem a Echa aqui, mano Pelo amor de Deus Ainda bem que você não me viu, caramba Vou no passem do Romano aqui, meu parceiro Será que foi aqui sim ou foi lá embaixo? Pelo que tudo me indica foi aqui sim, mano Pelo amor de Deus E foi mesmo, hein Vamos lá dar uma rotacionada louca aqui, né, mano Vamos no passem do Romano de novo Os inimigos plantaram um satisfatório perto do campo Revolta o munição Ai, 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 sai, 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 sai Dei mole, mas foi boa, foi boa Caraca, mano Putz, mano, estava todo mundo dentro Eu achei que o cara ia O cara ia voltar pra aquele coisa Já era GG Uau, um batidão, mano Caraca, que batidão Que nevoso, mano Que nevoso Eu vou morrer por causa desse, caramba Não morri, não Caraca, galera Foi de beijo mesmo, hein Ainda bem que eu sou esperto Ih, aqui segurou o trem, mano Eu achei que o cara estava preso, velho O cara passou por baixo, mano Caraca, mano Me lasquei muito Me lasquei demais, velho Socorro, galera Boa Esse cara do drone está aqui, ó Sei, só guardo o defuse, meu parceiro Achou o defuse, guardo ele Os cara entraram rápido, né, mano Oh, meu Deus Estou todo lagado, velho Ah, é o Tatiana que abandona o posto, hein Se ele abandonou o posto, eu posso plantar Dá um cubo que eu planto, meu parceiro Desativamento de bomba iniciado Proteger desativador É isso aí, meu compadre É isso aí, meu compadre Fazer o nome, né, meu parceiro Caraca, mano Que nervoso esse negócio de Que? Os caras quitaram tudo, velho Tá bom É o que vale, é o que vale O cara estava deitado, mano Pelo amor de Cristo Desesperou total Tchau 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 Tchau